Música Ondulado permanente, meu cabelo é de sereia Pergunta que sai da mente, qual é o pente que te penteia? Quando tu entra na roda, teu corpo amboleia Minha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia? Teu cabelo, a cor me foi, tem o que? Que me tonteia, minha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia? Misa amplia, ferro e fogo, não desmancha nem na área Toma banho, bota fogo, qual é o pente que te penteia? Negra do cabelo duro, a minha nida Qual é o pente que te penteia? Negra do cabelo duro, a minha nida Qual é o pente que te penteia? Ela é o pente que te canta Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho Aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com pele Raja andagem de mangaba, chato canela preta, cachaça meditar mudando a volta no planeta Acabou com o presidente, trazendo a solução Ligo pra comida, prato pra educação Pare e repare, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho Aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil E aí E aí